Você que está estudando para a prova de Hidrolândia, eu quero passar para você nesse vídeo algumas informações que com certeza vão te ajudar muito a ser aprovado nessa prova. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu prometo que vai valer muito a pena. Então vamos lá, vamos falar sobre essa prova, até porque a gente está falando de bastante vagas para o cargo de agente comitado de saúde e também de vagas para o cargo de agente endemias. A oportunidade é muito boa, o salário também é muito bom, a gente está falando aqui de um salário de 2 mil 824 reais. A banca responsável, como você sabe, é a Banca Consupan, uma banca que faz muitas provas no Brasil. Então é uma banca muito mais confiável, muito mais coerente e que tem se especializado mais aqui nesse tema. A sua prova está prevista para o dia 12 de maio, então é tempo agora de você se organizar e aproveitar o máximo da oportunidade possível. Até porque para sair de novo um novo tipo de concurso desse pode levar anos, digo assim, de 3 a 4 anos para mais. Beleza? Feito aqui essa introdução, vamos falar aqui do que cai na sua prova. Você também já deve ter visto, mas eu vou passar aqui para você, para você ter um norte essencial, que é o que? Cai língua portuguesa com 10 questões, depois temos mais 10 questões, mas que são subdivididas pelas matérias de informática, direito administrativo e constitucional, que são duas, direito administrativo e outra direito constitucional e matemática. E temos 20 questões de específicas, tá? E é aqui que é o ponto mais importante que eu quero passar nesse vídeo, o cerne da situação. Você tem metade da sua prova com específicas e é por isso que eu quero te ajudar aqui nessa caminhada com você, para que você consiga ter o máximo do seu potencial e consiga estar à frente aqui dos seus candidatos, dos seus concorrentes, melhor dizendo, e você consiga fazer um bom resultado e consiga ser aprovado, tá? Para que você consiga fazer isso, eu montei para você um material com teoria, com questões que com certeza vão te ajudar muito aqui nos seus estudos. Este PDF, ele não custa um preço absurdo, fica tranquilo, tá? Não vou te onerar em relação a isso. Você vai ter a oportunidade de ganhar 3 mil reais e eu vou vender para você pagar uma única vez o valor de 30 reais. É isso mesmo, tá? Para você ter acesso a este conteúdo, eu vou deixar na descrição aqui meu e-mail, meu WhatsApp. Facilito também para você aqui deixar o link do WhatsApp. Você só clica ali e já direciona a conversa, já manda, já não precisa ficar desonando, não dá trabalho nem nada e já mandamos aqui para você o material, tá? Nos comentários também está aqui este link para facilitar para você, tá? Tem ajudado muitos alunos e com certeza vai ajudar também, tá? Eu confesso que eu estou até meio perdido para ficar divulgando no canal e até mesmo no Instagram, porque tem muitos alunos que estão sendo aprovados e aumentou, graças a Deus, aumentou mais. Então eu estou tendo até uma dificuldade aqui para mandar, mas eu vou publicar mais aqui para que vocês possam se sentir mais motivados. Mando de brinde para você também um banco de questões de português, direito administrativo, direito constitucional, um banco de questões de matemática e de informática também. Mas são gerais, aí você tem que filtrar conforme a sua necessidade, tá? Mas são brindes e com certeza vão te ajudar. O curso de matemática é filé, tá? Te ajuda muito a sair do zero e com certeza você vai ter um bom desempenho. O banco de questões de português tem uma pancada de conteúdo, então vai te usar também aí neste concurso e nessa caminhada, tá bom? Bom, outro detalhe bastante importante que eu quero passar aqui para você é o seguinte, a sua prova você tem que se organizar muito bem nos seus estudos. A sua prova tem algumas matérias, tá? Mas eu recomendo que você nessa reta final estude principalmente específicas e português. Deposite o máximo possível ou pelo menos uns 80% da sua energia, do seu tempo para a parte de português e a parte de específicas. São assuntos mais longos, mas são assuntos que tem mais questões, tá? E na medida do tempo você vai intercalando aqui com as outras matérias, porque elas se subdividem em quatro, né? Informática, a direita administrativa, a direita constitucional e matemática, nas dez questões. Então provavelmente ali vai ter duas questões de cada matéria e uma outra três, para não ficar aqui tão mal distribuído, tá bom? Então foque bastante aqui nesses temas, sem deixar de lado as outras matérias, português e específicas, tem que ser seu carro-chefe, tá? Se você tem alguma dúvida, algum comentário, qualquer outra coisa relacionada ao tema, comente aqui que eu vou ter o prazer em te responder. Muito obrigado pela atenção, até mais, tchau, tchau!